Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides, Xandão, Alexandre Moraes, o ministro Kojak, do Supremo Tribunal Federal, tomou ontem mais uma decisão polêmica. Em decorrência de um tweet do Partido da Causa Operária, que se o Guilherme puder mostrar aqui na tela eu agradeço esse tweet, Alexandre de Moraes, dois pontos, candidatos que divulgarem fake news terão registro caçado, em sanha por ditadura, em skinhead de toga, retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores, dissolução do Supremo Tribunal Federal. Pode voltar para mim, Guilherme. Então, já havia uma série de ataques ao Alexandre Moraes e ao Supremo, feitos pelo PCO, mas na página do PCO, eles pedem a dissolução do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre Moraes considerou isso um ataque à democracia, um ataque às instituições, e pediu um depoimento do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, na Polícia Federal, para que se explicasse sobre a convocação da dissolução. E, ao mesmo tempo, pediu a interdição das redes do PCO, para que esse tipo de coisa deixasse ser feita. Bom, isso abre um debate sobre o que são os limites da liberdade de expressão e os limites da democracia, principalmente nos dias atuais. Olha só, eu teria muitos motivos para fazer um discurso mais aguerrido aqui. Guilherme, mostra a matéria que fizeram contra mim, e que agora não se acha mais no site do Diário da Causa Operária. Tem a primeira, que é a matéria, com o título lá, falando do Luca. Essa é a que sumiu. A anterior, olha. Canalha é quem usa filho doente para fugir do debate. Essa matéria estava na Causa Operária, foi divulgada aos borbotões, com a minha foto e falando do meu filho, que estava em tratamento de leucemia. Esse é o nível do PCO. Agora, hoje, fui buscar a matéria. Mostra como é que está. Opa, nem Lene achou que você procurava. Por quê? Porque eles estão começando a ficar com medo, porque os processos virão. Isso está, a gente entrou, pode voltar para mim, Guilherme. Um processo. Eles me chamaram de fascista, eles vão ter que provar que eu sou fascista. Eles fizeram 100 páginas de ataques pessoais a mim, quando eu divulguei o pedido de doação de sangue do Luca. Percebendo que eu estava num momento de fragilidade emocional, a gente ficou 15, 20 dias sendo vítimas de ataque, porque, supostamente, a Sinara tinha entrado num debate com eles. A Sinara trabalhava aqui na época, trabalhava em outro site, mas eles só atacaram este site, porque no outro site eles sempre ocuparam espaço de destaque, porque foram associados às calúnias e às inflamações, e até por isso eu me afastei de programas que eu fazia com a pessoa que lidera o outro site. Havia os ataques absolutamente absurdos, canalhas de todas as ordens. No nível pessoal, eles pegaram o fato da Fórum ser nascido no Fórum Social Mundial, de uma entrevista que eu fiz com Odéle Grajé, que eu ouvi duas vezes na vida, me associaram ao fato de o Fórum Social ter recebido o dinheiro da Fundação Ford, de eu participar de um esquema do imperialismo no Brasil para fazer a esquerda ser moderada. A gente da CIA, da mesma forma que fizeram com o Boulos, com o Juliano Medeiros, com a Márcia Tiburi, com o Jean Wyllys, com a Sinara Menezes, com o Kiko Nogueira, com todas essas pessoas, e mesmo assim, depois de tudo isso, eles continuaram tendo espaço para fazer esses ataques, essas injúrias, essas difamações que não precisavam continuar sendo feitas se eles já tivessem, se algumas pessoas tivessem tomado as decisões razoáveis em relação a abrir espaço para esse tipo de ataques. Enfim, no caso da Fórum, no meu caso pessoal, eu estou entrando com um processo, eu estou entrando com um processo. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, eu preciso entrar com um processo, e teve gente que se foi contra, que achava que a liberdade deles falava o que quer sobre mim, sobre a minha dignidade, sobre a minha história, sobre a de outras pessoas, que não tinha problema, que era contraditório, porque não faz um debate, porque não vem aqui debater se você é honesto ou não, porque você não vem debater aqui com ele a sua honestidade, a sua seriedade. Agora, o Alexandre de Moraes toma uma decisão que diz respeito à questão institucional. Meu amigo Breno Alte, me discorda de mim, não tem problema. A gente está fazendo um debate sobre ideias, nesse caso. Então, ele acha que é possível pedir a supressão do Supremo. Eu acho que não. Quero dizer aqui, acho que não. Eu acho que se a gente permitir que o PCO peça o fechamento do Supremo, a gente não tem como pedir que os milicianos façam o mesmo. A diferença é que os milicianos têm arma e o PCO não tem bolinha de gude. Então, a gente, para garantir o direito desses caras, que não enchem uma Kombi, ficar fazendo discurso, discurso antidemocrático e fascista, a gente libera aqueles que têm armas para fazer o mesmo discurso e derrubarem as instituições. Nós não podemos, de maneira alguma, errar nisso. De maneira alguma. O meio de comunicação que dá voz a isso é cúmplice. Eu disse isso já lá atrás. Eu mantenho a minha posição aqui. Quem abriu espaço para o PCO fazer isso é cúmplice dessas ações. Essas ações são antidemocráticas. Elas jogam contra a gente o discurso que eles invertem. Dizem, olha, você está defendendo o STF hoje e o STF amanhã vai ter que derrubar. Olha, cara, se eu tiver que lutar pela democracia, como lutei aqui, como muitos de nós lutamos, não só eu, durante o pior momento da história desse país, quando o Lula esteve lá em São Bernardo, nós estávamos lá. Eu dormi na escada. Teve gente que não foi. Eu estava dormindo na escada. Na escada dos sindicatos, dos metalúrgicos. Tive problema nenhum em defender o que achava certo com todos os riscos. Agora, dentro das quatro linhas, porque eu sei que no momento que eu jogar contra as quatro linhas, contra as quatro linhas, eu permito que aqueles que têm as armas e o poder de fazer uma grande, um caos nesse país, façam o mesmo. É exatamente o contrário do que está sendo dito. Olha, se agora, o pessoal está só fazendo vão, não. Se agora a gente deixar o PCO fazer isso, atentar contra a democracia, e tudo bem, por que o Alain dos Santos não pode fazer o mesmo e juntando o pessoal que o Paulo do Castro está dando 10 mil pistolas e 30 mil carregadores para poder fazer isso de verdade, não no gogó. Porque esses caras não seguram nem uma briga de rua direito. Quanto mais defender o processo democrático, então tem que ter limite. Olha só, fiz aqui com o meu amigo Mauro Lopes uma lista de pessoas que eles atacaram. Eu vou ler, vou aqui, tem um texto, por esse texto aqui, agora nem estou achando, esse texto aqui contra as feministas, assinada por um cara que escreveu uns 15 artigos contra mim. não sei se dá para pôr aí, eu vou passar para a Adri, a vida proibida de Mel Gardô. Adri, se você conseguir pôr aí. A vida proibida de Mel Gardô. O nojo. Eles quiseram atacar feministas como Marcia Tiburi e Sinara Menezes, e aí, para fazer o ataque, ele escreveu uma crônica, que aí está aí, essa mulher sentada, dá para ver aí, Adri? Você não pôs ainda, né? Não. É. É uma foto sensual, aí começa-se em estilo crônica. Vocês devem estar vendo a foto da Regina. Ao fechar a porta do seu quarto, o Sérgio sentiu-se relaxado. Vou escrever sobre Melissa Bergonha. Ela será a personagem principal, e não sei o quê. Mel Gardô vai e tal. Nas redes sociais, no grupo de alunos da FIFA Leste, do qual ainda participava, certa vez ele entrou em um debate aleatório com alguns estudantes. No começo, todos eram educados, mas Mel, indignada, ou seja, feminista. Cadê aqui? Mas Mel, indignada com as posições supostamente machistas, os debatedores, iniciou ataques mais agressivos, chamada de estérica, escreveu, vai para o caralho, que te fudeu, aí, bebe, bebe. Enfim, ao final da crônica, a Mel chega em casa, marcava encontros noturnos, o centro da cidade, e a casa dos homens que acertavam com ela, ou de vez em quando, a algum motel. Ah, ah, está gostando, Mel, lá, lá, mais. E aí, os caras batiam nela, e o prazer dela era apanhar, era de ser submetida. E aí, vai com umas coisas, hoje, sua cabelinha, quero bastante tapa, me espanca. Não sei se dá para mostrar esse trecho aí, dele. Muitos homens adoravam, mas outros ficavam assustados com a fome da menina. Isso é texto do PCO contra as mulheres, para transformar as mulheres em objetos violentados. Só por isso, eles apoiaram. Só dizer que eles não são de esquerda. Eles não são de esquerda, põe para mim. Não são. Eles apoiaram o Robinho na acusação de estupro. Eles, eles, vamos lá, vou aqui, tem uma lista que a gente fez, eu e Mauro Lopes. fechamento da STF contra o voto impresso, a favor do armamento. Defendeu que o Bolsonaro é melhor que o Alckmin. Eram contra a obrigatoriedade das vacinas e defenderam isso em vários canais. Ficaram defendendo isso. Defenderam a criação do partido nazista no Brasil. Ficaram lá, indo na Jovem Pan. Saudou a vitória do Johnny Dippe no processo aí. Enfim, atacou a Sinara Menezes de forma torpe, a Marcia Tiburi, o Jean Wyllys, a Juliana, atacou sempre as feministas. Eles não são de esquerda. Então, não se preocupem com esse discursozinho de que começa pelo PCO, porque é um produto. Se você fizer um mapeamento de redes, as posições deles são iguais às Zolando Santos, a do Monark, a do Kim Categure, a desses caras. A questão é que eles usam o sinal autocrado e sequestraram o Lula. Ficam falando em nome do Lula. Só que eles não têm, não teve um tweet de ninguém do PT defendendo esses caras agora. As pessoas têm responsabilidade. e sabem que se a gente justificar a ação violenta deles, a defesa deles do fim das instituições, a gente está defendendo de alguma maneira também o bolsonarismo mais radical. É por isso que já faz algum tempo eu comecei a minha ação de denunciá-los para que parte da comunidade que gostava às vezes das análises começasse a perceber que elas eram perigosas quando eles foram à Avenida Paulista e agrediram fisicamente militantes do PSDB, que era um grupo LGBT do PSDB, que estava lá pedindo vítima do Bolsonaro, nada de mais, e foram, acabaram agredindo também militantes do movimento sem teto do centro da cidade da mãe da Preta Ferreira a Carmen Silva, que fez uma denúncia e um boletim de ocorrência contra eles, que segundo ela teriam, naquele, da confusão, ou levado, roubado, segundo ela, era isso que ela disse à época, dois celulares e militantes do movimento sem teto do centro, porque a gente fez vaquinha e comprou de novo. Começou ali, e eu comecei a alertar todo mundo sobre os riscos de alimentar esse tipo de ação pela esquerda, que também era fascista, e que, inclusive, no conteúdo geral, se alinha ao discurso fascista. Qual o parceiro deles nas redes? O Monarque. É isso. Então, assim, o Alexandre de Moraes está certo? Nesse caso específico, há uma possibilidade de, eles estão fazendo uma convocação via Twitter. Não ia dar em nada, Renato? Eu também acho que não, porque eles não têm militância para isso. Só que, se eu permitir que o PCO convoque a dissolução do Supremo, eu permito que os milicianos façam o mesmo. Só que eles não podem fazer. Percebe a diferença? Esses outros só vão ficar no gogó. Mas, e aí, quem decide, quando você decide, você decide com base no que foi dito. Então, é justa a cassação. Ah, vai haver, tem gente morrendo de medo, vai haver a abertura da caixa preta, essa coisa do uso do dinheiro do fundo partidário, para que que eles usaram, se eles financiaram gente aqui, acolá, isso vai aparecer. se eles investiram, tentaram contra a democracia com esses recursos, os mesmos limites, para a gente, a democracia liberal é o que temos para hoje, desculpa, não tem democracia revolucionária, não tem uma menor condição de fazer um processo onde haja um comitê revolucionário para decidir as coisas. Vocês acham isso? A gente não tem arma para discutir com o síndico do prédio. Então, está na hora. e quem pariu, Matheus, que o embalha agora, que discuta, que seja solidário, que defenda os caras. Aqui não, violão. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Legenda Adriana Zanotto